A CIDADE NO BRASIL A noite fez assim, ainda uma criança de olhos na lua, com a sua cegueira de razão e de desejo. A noite é cegas sombras de Lisboa, são da cidade brancas por a face. A CIDADE NO BRASIL 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 Para que o dia não traia E tristes que não foram nem marlenas Não sei se era sempre esse teu banho Apenas o de resta desta noite O vento e o fim parou Já mal o vejo O sabretanjo E já tudo pode ser Daquilo que parece Na Lisboa que amanhece Em sonhos é seguido Nosso modo Aliás, esse é o único avantagem E a causa do trabalho O povo de viagem Nossa no fundo Fecundo Em glórias, em terrores e aventuras E há de pequena corda estremolhada Esprecando pela fresta a verzeria A esses ansiedades Dita ou sentença esfriamente ao ouvido O ouído Que a noite a seu costume transfigura Não sei se era sempre esse teu beijo Apenas o que resta desta noite O vento e o fim parou Já mal o vejo O sabretanjo E já tudo pode ser Tudo aquilo que parece Na Lisboa que amanhece Na Lisboa que amanhece Na Lisboa que amanhece Aispoa 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 que amanhece